Olhe pro alto, nós temos muita coisa para agradecer Por tudo que Deus fez em nossa vida por amor Glorificamos e bem dizemos nosso Deus que é tão bom pra nós E sempre estará aqui ao nosso lado até o fim Olhe pro lado, assim é que se faz um mundo mais irmão Um sorriso partilhado num abraço de perdão Abra seus olhos, a vida é mais bonita quando a gente se quer bem Abraça e é feliz e é capaz de dar a mão Eu te louvarei Senhor, com minha vida louvarei Todo meu coração se alegra e eu levanto para o céu as minhas mãos Como é bom estar aqui, glorificando o teu poder Tu és Senhor, a razão da minha vida Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Olhe pra dentro de você Deus fez todo dia, vai fazer você feliz Aos poucos vai mudando sua vida pra melhor Rai do seu coração Um mundo novo pode acontecer pra todos nós Depende de você acreditar no amor de Deus Eu te louvarei Senhor, com minha vida louvarei Todo meu coração se alegra e eu levanto para o céu as minhas mãos Como é bom estar aqui, glorificando o teu poder Tu és Senhor, a razão da minha vida Tu és Senhor, a razão da minha vida Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu te louvarei Senhor, com minha vida louvarei Todo meu coração se alegre Todo meu coração se alegra e eu levanto para o céu as minhas mãos Como é bom estar aqui, glorificando o teu poder Tu és Senhor, a razão da minha vida Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor Eu preciso anunciar as maravilhas do teu amor